Mr. Wendel, a vibe dos paredões Eu vou mandar esse beat Porque tá da hora Vou lançar esse beat Porque as ovinha gostam Vou mandar esse beat Porque tá da hora Vou lançar esse beat Porque as ovinha gostam Hoje é baile mandelão Elas tá pro crime Hoje é baile mandelão Elas tá pro crime Vem jogando Vem jogando Vem jogando O seu rabitão Vem jogando Vem jogando Vem jogando O seu rabitão Vem jogando o rabitão Vem jogando o rabitão Vem jogando o rabitão Vem jogando o rabitão Vem jogando Vem jogando Vem jogando, vem jogando o rabetão Aqui é baile ostentação, as novinha acontece Aqui é baile ostentação, as novinha acontece Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Hoje eu tô pro clima, ela tá também Vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando com seu rabetão Aqui é baile de favela, elas ficam impressionadas Nós porta-fuzil agarra, só tiro de manada Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu rabetão Vem jogando, vem jogando o rabetão Vem jogando, vem jogando o rabetão Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando o rabetão Estar o Edel, a vibe dos paletões Quando play no beat, esquece Vem jogando o rabeto Vem jogando, vem jogando o rfen Vem jogando o rabetão A CIDADE NO BRASIL